Fala, cariocada! Tudo bem? Papo com o Quintino, nessa quinta-feira, não deu pra gravar ontem. E é claro, né, que eu vou falar sobre Crivella, né? Teve impeachment essa semana passada. Eu quero falar sobre Crivella. Ele é honesto? Pode até ser. Mas isso não basta pra governar o Rio de Janeiro. Muitos apoiadores de Crivella estão chamando impeachment de golpe, é óbvio, é claro. Não precisa nem entrar no mérito disso, é óbvio que não é golpe. E dizem que ele é um homem honesto. Então isso seria o suficiente pra ele não sofrer impeachment. É bem, eu até acredito realmente que o Crivella seja um homem honesto. Especialmente se compararmos, né, com Pesão, Cabral, que estão aí presos. Mas, será que ser honesto basta pra você governar uma cidade do Rio de Janeiro? Até porque, no meu ponto de vista, a honestidade é o mínimo que se espera de um servidor público, né? Assim, deveria ser o default, deveria ser o básico. É claro que aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que isso não acontece. O esperado atualmente, então, é o contrário, é que ele seja desonesto. Mas vamos supor, né, que a gente vive num mundo perfeito. Então a honestidade é o mínimo que se espera do cara que quer ser gestor aqui da cidade. Então, o Crivella é honesto. Mas vamos pegar se o Crivella fosse, então, um dono de restaurante. Ele é o dono do restaurante, aqui na esquina. Porra, mas o cara disse que era honesto, cobra o preço certo, nunca deu troco a menos. Se a comida custou R$3,57, você der R$5 e ele vai entregar de troco R$1,43 certinho. Mas a comida é uma porcaria, a comida vem queimada, ou a comida não vem bem passada. Sempre tem um probleminha. A coca tá sem gás, mas nada é culpa dele. A coca tá sem gás porque alguém deixa a coca aberta. Tá queimada porque a TV que até dá o telefone da esposa na hora. Puxa, dá pra entender, não dá? Mas você voltaria nesse restaurante? Bem, eu não voltaria. Acredito que você também não. Mas você ia gostar do cara, porque o cara é honesto, pelo menos. Então, eu vejo o Crivella mais ou menos como isso. O Rio de Janeiro não tá bem gerido. O Rio de Janeiro tá muito mal administrado. Mas, Crivella é honesto, pelo menos. Porra, mas não é suficiente, né? Tem até essa aqui aí do impeachment não servir só pra tirar alguém que é mal avaliado, que não tem apoio. Cara, eu penso o contrário. Eu acho que quando você não consegue ter a boa avaliação da população, que é o caso do Crivella, né? A pesquisa feita pelas Juventus Democratas, que eu publiquei semana passada, mostrava ele com 7% de apoio, né? De ótimo, mas bom. Ele não tem apoio na Câmara de Vereadores, tanto que passou o impeachment com 36 votos, mais de dois terços. Então, ele não consegue ter um terço de apoio na Câmara. Ele não consegue ter... Mais de 20% de ótimo, mais bom. É óbvio que não tem condições morais de continuar como prefeito. Se ele for... E aí eu falo, né? Ele é honesto. Mas será que ele tem a própria noção da própria incapacidade? Se eu tivesse, ele poderia renunciar. Tem um certo momento que um homem público, ele fala, olha, não tenho apoio, não tenho como fazer as reformas que eu quero, não tenho mais como eu conseguir administrar essa cidade. Renuncio para a cidade continuar evoluindo. Não faz isso. Prefere dizer que está sendo perseguido pelos grandes poderes econômicos da cidade. As empresas de ônibus. Ele realmente bateu as empresas de ônibus. Tentou não aumentar a passagem, mas perdeu, porque não fez de forma direita isso. Depois ele diz que o outro grande poder é a linha amarela, até acha que eles devem ter o seu poder, afinal, o pedágio é caríssimo. Mas normalmente brigou com eles e perdeu, porque tentou cortar ali o pedágio, mas no mesmo dia volta o pedágio. E agora tenta brigar com o VLT também, dizendo que são poderosíssimos. Outra briga que provavelmente ele vai perder, porque tem contratos. Se eu sou um poderoso, eu preferiria manter o Crivella ali, porque briga, briga, briga e continua a mesma. Então, de novo, incompetente, né? Falta de gestão. Honesto? Pode ser. Ele acha que está errado, mas não sabe brigar. Então, os poderosos estão pouco se importando com ele. Vamos ao segundo, a questão sobre o Crivella, dizer que ele não quer fazer acordos com a Câmara de Vereadores. Ao contrário, ele faz o acordo, mas não sabe manter o acordo. Por que Jorge Felipe, presidente da Câmara, brigou com ele? Porque ele exonerou o neto dele, do cargo que tinha sido nomeado. Então, ele fez o acordo. Só não manteve o acordo. Isso aí é honesto. Já acho que o homem que não mantém a sua palavra tem um quê de desonestidade. Hoje, tem a notícia que ele fez o acordo com o PP. PP, Partido Progressista, o mais denunciado na Lava Jato. Aí nomeia como secretário de Homem Ambiente o Marcelo Queiroz. Pessoa que eu gosto, conheço pessoalmente. Mas, pô, foi secretário da administração do governo Eduardo Paes. Foi chefe do gabinete da vice-governadoria no governo Pesão. Então, né, não vamos alegar aí que o cara quer se manter puro, se manter distante dos acordões da Câmara de Vereadores. Ele se mantém. O problema que ele faz é que o acordo não cumpre. E aí está o acordo com o cara do Podemos, né, o Luiz Carlos Ramos, o filho do cara do Chapéu, que também é uma boa figura, parece que é bom vereador, mas fez acordo, não fez nem com o Podemos, porque o Podemos é oposição à Crivella. O que acontece com o Crivella não é só essa questão dele, como ele fala, lutar contra os poderosos, ou estar sendo perseguido por ser honesto, e se bombear daqui a pouco dizendo que ele está sendo perseguido por ser um homem de Deus. Novamente, eu vou repetir. O impeachment dele é por causa da total incompetência, capacidade de gestão. É só ver outros vídeos diários. É problema no trânsito. É problema na cidade, na ordem urbana. É problema com os garis. Tudo problema que nem precisa de dinheiro para resolver, que vai dizer que o problema dele é que nas outras gestões deixaram essa herança maldita, e, gente, quando ele se elegeu, ele sabia dos problemas da cidade, nada está escondido. A cidade tem o mesmo problema há anos, que pioraram na gestão dele. E se dizer que está sem dinheiro e reclamar que isso é o motivo de ele fazer uma mal gestão, não é, porque se ele se elegeu, se ele foi eleito por causa disso, deveria saber que teria um problema que ele teria que resolver. Isso não tem capacidade de resolver, que renunciasse ao mandato, dissesse que não se tem capacidade para isso, ou inventasse algo, dissesse que forças ocultas ou impedem de governar, e renunciasse. Se ele fosse um homem de verdade, faria isso. Não o fez. Agora cabe à Câmara dos Vereadores, como eu espero, que faça o impedimento dele e eleja um novo prefeito. E vou falar disso da manhã, porque eu sou no Rio na Semana, com o Felipe Lucena, sobre a eleição indireta, porque eu sou favorável. Então, gente, até a próxima. Isso foi mais um Papo com o Quintino. Amanhã tem Semana no Rio, comigo e Felipe Lucena. Fica até a próxima aí. Um abraço.